Filmagens dos próprios usuários flagraram a briga dos dois super-heróis. Esse caso foi registrado na estação do metrô Carlos Prates, aqui em Belo Horizonte. O David Allen, de 25 anos, o Homem-Aranha, estava voltando de um evento, onde trabalha como animador, quando brincou com um homem de 33 anos que aguardava baldeação na estação. Na verdade, eu nem brinquei com ele. Ele veio até mim, né? Eu tenho uma interação assim mesmo com as pessoas, mas eu prefiro que as pessoas interajam para mim. Só que eu estava percebendo que ele estava falando palavras sem sentido, e no momento ele ficou incomodado quando eu soltei a teia, sabe? Não soltei diretamente nele, né? Eu mostrei como é que é a teia, e eu percebi que ele ficou incomodado. O Homem não gostou da brincadeira, se intitulou Batman e deu um soco no rosto de David. Uma ação desproporcional que assustou até o super-herói. O jovem de 25 anos, numa ação rápida, empurrou o agressor direto para os trilhos. A gente vê nas imagens que o Batman, já sem forças, ainda tenta jogar pedra. Pegou os seguranças e tentaram separar a situação, só que ele atropelou dois seguranças e foi em direção a mim, querendo me ferir, sabe? Os seguranças custaram a segurar ele, entendeu? Porque ele é um cara muito forte, ele é alto, ele é bem mais alto do que eu, ele tem cerca de 1,95 de altura. Foi um susto? Foi um susto.